O Ministro da Saúde garantiu na quinta-feira que houve um acordo com os médicos sobre as suas reclamações em relação à tabela salarial única e que o governo está a cumprir o que foi acordado para evitar a greve desta classe. O dia 5 de dezembro é a data marcada pela Associação Médica de Moçambique para que a classe de profissionais paralise atividades por entender que ainda não foram cumpridas todas as suas exigências em relação à implementação da tabela salarial única. O Ministério da Saúde esclareceu na quinta-feira que o diálogo com caráter negocial está a correr conforme e que tudo o que ficou acordado será honrado. Ainda sobre o assunto, o antigo Ministro da Saúde, Leonardo Simão, que geriu a primeira greve desta classe do país, lembra que a experiência não é boa para toda a sociedade, por isso sugere que se encontre em formas de travar a paralisação das atividades. Depois de um pronunciamento do governo sobre a correção das irregularidades na tabela salarial única, a Associação Médica de Moçambique veio dizer que o Executivo não corrigiu todas as inconformidades, como por exemplo a falta de um subsídio de localização.